Novo recorde, certeza Ah, é naquela ilha Eu gosto de missão nessa ilha, ela é pequenininha A gente não tem que caçar carro e fazer umas coisas mirabolantes pra passar de fase Mas aqui dá pra ver que tem 6, 7, 8 objetivos Caramba, essa parte da ilha eu não tinha visto não Que massa, é tipo uma caverna aqui Tá, então a gente vai escapar por aqui Eita, bem espalhado né Tem um em cima da gente Ah, o que a gente tem que fazer? Parece um bagulho explosivo Embaixo da terra Dentro da casa Em cima do farol Se for que nem o último, que é só dar um tiro e tá parecendo que é Porque é explosivo né Vai ser mais fácil Mas se eu tiver que tipo roubar alguma coisa assim Aí já não sei Oxi Caraca, é detalhadinha né Tá com cara de ser parede falsa Aí pronto Tem um caminho novo aí pra ficar um pouco mais fácil Vamos rodar aqui que eu vou achar esse lugar É uma casa nada a ver lá pra cima Aqui embaixo, não sei onde Deixa eu só entender Se a gente atirar, meio que começa o timer Então é tipo aquela do transformador né Sem erro Tá, aqui eu já sei onde tá Vamos ver os próximos Ah, sério Vocês querem me segurar Com um portãozinho desse Que tá resistente pra um caramba Abriu É que assim A ilha é toda movucada né É casa em cima, casa embaixo Os caras botam um sobradinho pra tudo que é lado Que é pra aproveitar terreno E aí fica um pouco complicado de encontrar Porque eu não sei se tá embaixo Embaixo da terra Mas eu tô chegando Será que era lá em cima mesmo Eu não vi Não Dá um jeito de abrir aqui Uns buracos na parede Em cima do farol Achei Esse aqui eu posso tacar um míssel Ele bate aqui Eu não vou precisar nem subir Ah Tá embaixo Tá aqui E por último Da fábrica de lá Ih, caraca Tem mais um Tem um embaixo também Tinha nem reparado Pra não precisar descer aqui Eu tenho que inventar alguma coisa Essa tenda dá pra tirar Eu acho que não é uma coisa muito legal Pegar fogo por cima de uma bomba Não é? Será que dá pra mudar de lugar não? Tudo indica que isso aqui Vamos tentar Enquanto isso Deixa eu apagar Esse negócio aqui Porque Se for assim, né Ah, troca de lugar Explode onde quer Vai ser tudo de bom Será? É sério? Mano Eu achei que o negócio Ia ser muito mais complicado Que isso Será que esse negócio Explode fácil? Juntar tudo Num canto só Bum Iluminar o céu Tá ligado? Ai Que nervoso Olha o tamanho Desse troço Só vamos tacar lá Botar junto Enfim A prova de fogo Vai ser essa aqui Tudo tem jeito Nessa vida Que nem minha mãe fala Mais É Vamos lá Ok Vamos lá Nessa vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seis Enfim Vamos lá V Não é isso. Eu jurei que não estourava. Falei, só descer com muita calma. Devagarzinho o negócio vai... BOOM na minha cara. Tudo questão de visão. Calmou, calmou, calmou. Pêndulo da morte. Fique quieto, por favor. Será que vai dar certo, cara? Que agonia, irmão. Nossa, achei que ia dar muito errado isso aqui. Vamos juntar aqui. Aqui está solto. Dá para a gente arrastar. Depois a gente volta e busca. Caraca, caiu o troço em cima, meu irmão. Vamos voltar nos outros ali para ver. E aqui é pesado. Tem que fazer com o jeitinho. Esse troço explode na minha cara, hein. Esse pai já dá. Ai. Ai. Passou. Tem um que está na... Vamos andar debaixo aqui. Esse aqui vai ficar um pouco mais complicado de sair, hein. Se eu botar para explodir... Né? Gastei um pouquinho. Mas provavelmente não vou usar tudo de bala. Nice. Perfeito. Uhum. Acho que vai dar. Se tiver que estourar um no lugar, não tem problema. Estouro, tá ligado? Acho que ainda vai dar tempo. Como a ilha é pequena, estou juntando a maioria aqui. Show. Ai. Oh. Gente. Deu uma voada. É. Isso aí é bug de speedrun, tá ligado? Os caras voam na pedra aqui, arremessa. Harry Potter. Max está igual Harry Potter. Né, Harry? Não. Falta esses dois, né? Botar para fora. Tinha esquecido dele. Mas eu acho que vai dar bom também. Esse aqui tem logo dois para disputar. Tirei aqui, aqui, aqui. Só juntar. Hoje eu estou sendo para play, hein? Passando com a bomba aqui no estourou até agora. Fala tu. Tá, eu vou contornar. Vamos ver se eu chego com ela. Não vai dar para subir ela por aqui. Não sei se ela boia na água. Será que boia? Hora da verdade. Ih, rapaz. Afundou que nem um tijolo. Eles pensaram em tudo? Malditos. Ai, caraca. Eu estava confiante. Cara, será que tem um nível de ralômetro? Se eu ralar muito, vai comendo ferro até lá. Sei lá. Eita. Vamos ter que passar por aqui, hein? Ai, que perigo. Uma bomba aqui do lado. Pegou na caçamba. Acho que passa, hein? A sensação é que esse troço vai estourar na minha cara de novo. O ideal acho que nem era soltar essas bombas, né? Se para para fazer com elas presas no lugar. Estou vendo elas perder a tinta aqui, ó. Sei lá. Ai. Caraca. É sempre que eu fico confiante que dá merda. Não exploda. Ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Está em cima já, pai. Acabou. Super seguro. Agora eu tenho que ver quem mais. Vamos juntar aqui. Tem um navio, né? Qual é a chance de ser uma boa ideia? Eu encher um navio com explosivos. Essa lanterna não liga de eu bater nela? Toma. Ó. Fala tu. Precisão. Hã. Ó. Que isso. Que isso. Parece que era madeira, cara. Ferro. Eita. Não, meu barco não. Já estou cheio de trambolho. Já bota mais. Ainda fui junto. Tá. Vamos ver se eu dou uma limpeza aqui dentro. Ajudar também. Eita. As coisas não ficam batendo uma na outra. Se pá, deixar isso aqui no fundo, assim, né? Já que a água, de repente, ele dá uma segurada no negócio. Impede de, né? Dar uma amortecida. Lá nos Estados Unidos, quando eles querem parar um carro em movimento, eles botam, tipo, uns toinés grandão. No Need for Speed, meio que dá pra ver, né? Eles botam na lateral, assim. O carro bate. Meio que freia o carro em alta velocidade, a água. Vai que o princípio é o mesmo aqui. Uma bomba em alta velocidade. Vamos trazer os neném pra cá. Ai. A pontinha vermelha tocando ali, hein? Falta um. Consegui botar esse aqui, eu vou dar uma dirigida. Deu certo. A gente salva. Não deu. Esquece. Ai, ai, ai. Soltou. Eita. Muita calma nessa hora, amigo. Tá tudo dentro? Tá. Então, vamos lá. Hora da verdade. Hora da verdade. Até que tá parecendo que deu certo. Tem o do farol ali, mas não sei se eu vou querer arriscar, não. Se eu contornar, eu saio... Eu posso encostar aqui assim, ó. Junto mais esses. Eu não sei se vai dar altura. Vou dar meu jeito. Junto, eu sou marinheiro. Junto, eu sou capitão. É como se eu estivesse carregando ovos. Numa bicicleta. Alguém já tentou aí? Só pra saber. Aliás, nunca deu certo, tá? Sempre aparece um ovo quebrado. Vou tentar dar ré aqui mesmo. Ai. Tem um ali que tá rodando no chão, cara. Agora o que que eu vou fazer aqui, né? Tá. Eu posso descer de guindaste. Ou posso tentar descer na mão mesmo. Só que eu acho que tá um pouco alto, né? Vou pegar uma bombinha de exemplo aqui. É isso. Só colocar lá dentro. E seja feliz. Pelo menos é o que parece, né? Se tocar no próprio guindaste, já era. Tem que parar ele aqui, ó. Ai. Não, 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 não. Pera aí. Vou parar ele aqui. Pior lugar possível. Não é que deu bom? Se isso aqui estourar, filho. Sobrando em barco. São esses três que faltam, né? Esses dois que botaram no navio. Esse aqui... Eu vou ver se eu destruo daqui de cima mesmo. Meter um míssel que vai até lá de repente. Pra fechar rápido aqui. E esse aqui a gente derruba em cima do navio lá embaixo. Acabou, filho. Tenta fechar tudo de uma vez só. Uma ideia um pouco ousada, né? Mas... Demorada também. O que que eu não tô fazendo aqui? E o bagulho de tocar em qualquer coisa, velho. É... Ficou em pé. Peguei. Tá na mão. Relaxa. Ai. Vou abrir um buraco na estratosfera se esse troço estourar. Faltou um, né? Pai é profissa. Que é de maluco lá que... Mistura café usando uma retroescavadeira. Tá no papo, hein? Baixar, soltar e foi. Vamos botar esse trem pra lá. Isso aí. Já acha teu lugar aí e fica aí mesmo. Que alívio, mano. Consegui. Tá tudo no barco. Se já tava perigoso antes, imagina agora. É. Acho que esse barco não sai daqui hoje. Tem um ali que já tá no último arranhão de tanto que roçou ali. E eu nem sei qual é que tá estourando. Tem um último lá no altão ali. Seis bombinhas foram passear no navio velho prestes a afundar. Você pode fazer tudo, minhas queridas. Só não pode estourar, beleza? Rebola, mas não estoura. Por aqui, né? Eu acho que é em cima desse telhado aqui. Como chegar lá? Perdeu. Fire alert. Fire alert. E pior que é, hein? Não tem tipo uma escada pra cá, realmente. Vamos soltar ele aqui. Péssima combinação. Madeira e fogo. Vai, 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 vai. Acho que a paz dele nem bater no navio. A paz dele bater aqui na sacada e... BOOM! Nada, nada. Quase virou uma rampa ali, né? Hum. Ideia de jerico. Vai dar muito certo, não. Aí! Nem ferrando. Bom, se cair já estourando, tá feito. Epa! Calma, calma. Olha isso, cara. Tudo! Tudo aqui. Esse pá vai ser um novo recorde. Só tem que fazer o seguinte. Abrir um buraco no farol. Feito isso, a gente... Manda bala. Acabou. Dá pra marcar só onde é, mas... Né? Aí lá de fora a gente vê o furinho. Tipo... Acabou. Fazer o teste. Rapaz, tá longe, hein? Tomara que dê. Isso aqui tá muito perigoso, cara. Bazucona na mão. Mirou, acertou. Errou, dançou. Levantar um pouquinho a mira. Caraca! Rapaz! Que isso, pai? Fala tu. Novo recorde, certeza. Nunca fiz melhor. Levei o que aí? Quatro segundos? Três? Desse jeito, nunca vi ninguém fazer, não. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Os oito de uma vez só, mano. Então tá aí. Tear down mais uma vez aí. Zerado 100%. Mais uma fase aí pra gente. Oito. Tchau. Tchau. Obrigado.